Olá, eu sou a Camila Moreira, uma das tutoras da disciplina de Português Básico no curso de Geografia. Irei tratar com vocês hoje de algumas expressões e vocábulos que utilizamos em nosso dia a dia. Precisamos saber, antes de mais nada, que o sentido das palavras está intimamente ligado à sua tradição e ao seu contexto. Então, muitas expressões consagradas são utilizadas em contextos que muitas vezes não são os mais adequados para o contexto formal, que é o contexto que nós estamos utilizando. A grande questão, então, é saber que expressões são essas e em que momentos são adequadas e devem ser usadas e em que momentos é melhor evitá-las. Saber o momento de usá-las não é uma questão apenas de preferência ou gosto por determinada forma, mas é necessário para preservar a clareza e a objetividade, que são características muito importantes para o contexto formal. Por isso, vou apresentar a vocês algumas expressões e seus usos. É importante lembrar que o objetivo não é que decorem todas essas expressões e vocábulos, mas que compreendam a importância de pesquisá-las sempre que forem usá-las. Vamos lá? O primeiro é o grande dilema em relação ao uso dos porquês. Aqui eu trouxe uma imagem com os quatro porquês colocados em quadros, né? E o rapaz está pregando os porquês. E acontece um imprevisto e o quadro cai no dedo dele. E ele grita, né? Por quê? Por quê? Por quê? Então, nós vamos entender por que esse porquê é separado e com acento. Então, os porquês, na verdade, existem dois porquês. O porquê separado e o porquê junto. O porquê separado, ele é utilizado para perguntas, porque ele é um advérbio interrogativo. Ou quando ficam subentendidas as palavras motivo e razão. Então, eu tenho um exemplo. Por que o aquecimento global afeta as mudanças climáticas? Aqui, o porquê é separado, porque é uma pergunta, né? É um advérbio interrogativo. Da mesma forma, embaixo, nós temos o porquê separado, só que esses têm acento. E por que têm acento? Só para sinalizar que ele está no final da frase. Ou antes de algum ponto. Ponto e vírgula, dois pontos, algum sinal de pontuação. Mas ele também é um advérbio interrogativo. Então, é uma pergunta, utilizamos o advérbio interrogativo. Por que separado? Se for ao final da frase, ele possui acento. E o outro, como eu falei, é o porquê junto. Ele é utilizado para respostas. Ele é uma conjunção e pode ser utilizado antes de uma explicação, de uma causa ou consequência. Então, no exemplo, por que o exemplo é uma resposta provável para a questão do aquecimento global? Por que provoca desequilíbrio nos ecossistemas? Então, esse porquê é junto, por ser uma resposta. O porquê junto e com acento, ele é um pouquinho diferente. Ele vem depois de um artigo definido, um outro artigo ou um pronome. Então, o porquê disso ainda não se sabe ao certo. Esse o, então, faz com que o porquê seja junto e com acento. Um outro dilema é em relação ao uso do eu e do mim. Tem aquela situação, né? Para mim, para mim dançar, para mim escrever, dormir ou para eu dançar, escrever, dormir. Então, por que a gente tem que saber a diferença entre o eu e o mim, entre esses dois pronomes? Bom, o pronome eu, na verdade, ele é um pronome pessoal e usado como sujeito. Então, no exemplo ali, para eu encaminhar o documento. É adequado. Por quê? Porque quem encaminha o documento? Eu. O eu é o sujeito. Já o para mim é inadequado, porque mim não pode ser sujeito. Ele é um pronome oblíquo e ele é utilizado como complemento. Então, para mim encaminhar o documento não é adequado. Já no de baixo, climatologia é difícil para mim é adequado, porque aqui o mim não é sujeito. Então, ele é utilizado. E climatologia é difícil para eu já seria inadequado, porque eu, como eu falei, ele deve ser sujeito. Há ainda uma outra muito utilizada, principalmente no nosso ambiente virtual, que é o anexo. Anexo ou em anexo? O anexo, sozinho, ele é um adjetivo e por isso ele concorda em gênero e número com substantivo. Então, nos exemplos, encaminho os documentos anexos. Aqui está no masculino e no plural, porque está concordando com documentos. Já em encaminho as imagens anexas, está no feminino, plural, porque está concordando com as imagens. O em anexo é uma locução adverbial e por isso ela é invariável. Então, pode ser, o substantivo pode ser um masculino, feminino, plural, que não vai mudar. Vai ser sempre em anexo. Então, encaminho os documentos em anexo e encaminho as imagens em anexo. É importante lembrar que as duas são corretas. Na verdade, é uma escolha. Se eu quiser utilizar o anexo, eu vou concordar com o substantivo a que me refiro. Se eu quiser utilizar o em anexo, ele vai invariável. Há também a diferença entre o afim de e o afim de. Na verdade, a pronúncia é a mesma, porque são palavras homófonas, possuem o mesmo som. Mas o que muda é a escrita. Então, é comum termos dificuldade em relação a elas por isso, por possuírem o mesmo som. O afim de, separado, ele é uma finalidade. Então, no exemplo, afim de solucionar o problema, busquei informações. Eu posso substituir por para. Para solucionar o problema, busquei informações. Então, essa é uma finalidade, é separado. Já o afim de, junto, tem sentido de afinidade, de semelhança. No exemplo, marketing e comunicação são assuntos afins. Então, são assuntos semelhantes. É o uso junto. O a fica junto com a palavra afim. Também da mesma forma, o fulano está afim de ciclano. Aí é afim, sentido de afinidade, né? De, então, é um afim junto. Vamos aprofundar um pouco? Há uma expressão que vocês irão utilizar muito no curso de geografia, que é o ao nível de. Mas nós utilizamos muito no contexto informal com o sentido de em âmbito, em termos de. Aqui no exemplo, no slide, eu coloquei, então, o uso adequado, que seria ao nível de, com sentido de nivelamento. Então, esta cidade não fica ao nível do mar. As águas chegaram a um nível nunca antes visto. Então, aqui, eu utilizo a expressão ao nível de. Um outro uso adequado é utilizar em sentido de mesma instância. Por exemplo, a decisão foi tomada em nível ministerial. Aqui, não foi tomada entre outros órgãos, entre tribunais e ministérios. Foi tomada a nível ministerial. Ou seja, só os ministérios, só órgãos com essa hierarquia que tomaram a decisão. Então, é também um uso adequado. Então, até agora, vimos que ao nível de, com sentido de nivelamento, é adequado. E em nível ministerial, então, com sentido de mesma instância. A grande questão, como a gente vê aqui no slide, é usar a nível de como se fosse no âmbito, em âmbito de. Então, em termos de, por exemplo. A nível de capital, a Itália está praticamente falida. Aqui é inadequado. E o melhor seria utilizar a Itália está praticamente falida, pois não tem capital. Então, por esses exemplos, nós vemos que não é necessário utilizar o a nível de. Então, há um exagero sim em um uso equivocado dessa expressão. Então, nós precisamos utilizar os sinônimos. Por exemplo, com relação a, no âmbito de, em relação a, no que concerne. Então, podemos procurar outros sinônimos para não ficar utilizando essa expressão em um contexto que não é adequado. Outra expressão que confunde bastante é a medida que e na medida em que. Vamos tentar entender. A medida que é uma locução proporcional. Então, no exemplo. A medida que eu subir a escada, ficarei cansado. Quanto mais eu subir a escada, mais ficarei cansado. É uma proporção. Já o na medida em que é uma locução causal. Então, precisamos raciocinar mais na medida em que crescemos, pois nos tornamos adultos e maduros. Então, eu raciocino mais porque cresço. Uma causa tem a relação de causa e consequência. A grande questão, então, é saber quando utilizá-las. Então, se é proporcional, a medida que, e se é uma questão causa-consequência, é na medida em que. O problema é o cruzamento que se faz. Então, aqui no slide a gente vê no final. A medida em que e na medida que. Eles não existem. Essas expressões não existem porque a gente mistura, utiliza, né? O a medida que com o na medida em que é misturado. Então, tem que se atentar a esse cruzamento. Há ainda outras expressões, que eu vou colocar aqui nos slides. Dado, visto, haja vista. Dado e visto, eles concordam com o substantivo, assim como o anexo. Então, dados e interesses demonstrados, optou-se pela aprovação da proposta. Vistas as circunstâncias. Então, dados os e vistas as, eles estão concordando com o substantivo, interesses e circunstâncias. Já a expressão haja vista, com o sentido de uma vez que, é invariável. Então, a gente tem que usar haja vista o interesse, haja vista as circunstâncias. Ela não concorda com o substantivo. Haja visto é uma inovação, ou seja, uma criação e por isso ela deve ser evitada. Por quê? Porque a gente não vai concordar o visto, se o substantivo for masculino, a gente não vai colocar o visto no masculino. Porque é uma expressão invariável. Além disso, temos outras dicas. Eu vou colocar aqui nos slides que fica mais fácil vocês visualizarem. Evitem repetições. Por quê? Porque para um texto ser coeso e claro, objetivo, ele precisa ser um texto que utilize vários sinônimos. Então, não precisamos utilizar somente uma palavra repetindo no decorrer do texto. Então, por exemplo, a palavra assim, ela deve ser usada após a apresentação de alguma situação ou proposta, para ligá-la à ideia seguinte. Então, temos outras opções. Mas para não colocar assim, em vários parágrafos, a gente coloca dessa forma, desse modo, diante disso, portanto. Uma outra palavra também, que costumamos repetir, é o bem como. Não precisamos colocar o bem como em todos os parágrafos. Podemos substituir por e, como também, além de muitas outras que podem ser pesquisadas. O causar. Causar também podemos alternar com originar, motivar, provocar, há vários outros verbos. Devido a. Também pode ser alternado com em virtude de, por causa de. Outra expressão que nós usamos muito. Relativo a. Podemos substituir por referente a, que trata de. Então, o importante é só ver qual vai ser a regência, que é o assunto que já foi estudado, qual vai ser a regência que fica adequada àquela palavra ou àquele verbo. Mas existem muitos sinônimos. No sentido de, também, que tem um sentido de finalidade, a gente pode substituir por com vista a, com a finalidade de, tendo em vista e outras. A palavra ambos é interessante porque ela já significa dois e, muitas vezes, a gente quer reforçar e coloca ambos os dois, mas aí não pode, ambos já são dois. Se eu quiser reforçar, mesmo que são dois, eu posso colocar todos os dois, mas nunca ambos os dois. O enquanto, ele é uma conjunção proporcional, assim como a medida que, a proporção que. Mas, no coloquialismo, nós costumamos usar enquanto que, e isso deve ser evitado, que é enquanto, só. O inclusive, ele é um adverbo de inclusão, então devemos evitar o uso dele com sentido de até. Nem é uma conjunção aditiva, por isso, não é necessária a conjunção e. E, além disso, devemos evitar o duplo uso. Então, como que funciona isso? Então, não fui à escola nem ao cinema. Eu não preciso colocar, não fui à escola e nem fui ao cinema. E também não preciso colocar, nem fui à escola nem fui ao cinema. Então, é direto. Não fui à escola nem ao cinema. Uma outra muito comum é o onde. O onde, nós temos que se atentar que ele é usado somente para o lugar. Então, a cidade onde nasceu, o lugar que eu nasci naquela cidade. Então, devemos evitar o uso de a lei onde é fixada a pena. Eu posso substituir o onde, então, quando não tiver sentido de lugar, por a lei em que é fixada a pena. Em face de, diante de. Essa é bem interessante, porque muitas pessoas utilizam face a, face à situação, frente à situação. Mas, na verdade, o uso é em face da situação. Então, observar aqui o uso da preposição nessa expressão e sempre com o em. Em face da. Então, evite face a. O a partir de, também, ele é preferencialmente utilizado em sentido temporal. Então, a lei entrará em vigor a partir do mês de junho. Então, aqui é o tempo, é o mês que ela entrará em vigor. Evite o uso com o sentido de com base em. Então, a parte de, deve ser utilizado restritamente no sentido temporal. E, por último, somos e somos em. A preposição em é desnecessária. Então, somos em sete na sala. Não precisa utilizar essa preposição em. Somos sete na sala. É o uso mais adequado e direto. Bom, é isso. Eu trouxe algumas expressões e alguns vocábulos que têm usos recomendados no nosso contexto, no nosso contexto formal. Não que vão deixar de existir no contexto coloquial. O importante é conhecê-los. Conhecer todos esses vocábulos e todas as expressões. e saber que, no contexto formal, eles têm um uso restrito em alguns momentos. Então, pesquisem sempre que necessário os slides, o material também disponível na plataforma, para poder adequar os seus textos e seus trabalhos. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.